A CIDADE NO BRASIL 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 Erro É interessante, aí está o aquecedor. Opa, como é o Dati? Sai daqui? Liga boa, faz aqui. Nós somos fabricantes de manta, né? Gosto de pneu. Corrível. Exatamente, se o pneu não tiver uma temperatura ideal para ele poder acelerar tranquilamente. Você trabalha com manta para aquecimento de tijão? De qualquer tipo de aquecimento industrial. Qualquer medida, qualquer... E esse aqui de cima é um... Que é um aquecimento de nitro, né? De nitro metano. Então... Quando você aquece, há uma dilatação do I.A. Não como método. Qualquer um que aquecimento não conhece. Vamos com aquecimento. Quando você aquece, há uma dilatação... Não dá nada de 120 e tem aquecimento. Quando você respira, há uma sofecção... Não dá nada de energo. Não dá nada. Olha um elemento na natureza que não obedece a essa adaphação. Eu já dei os açores. Você está com isso. Você está com esse açores. Obrigado.